E no novo episódio de Boku no Hero, que os vilões simplesmente viraram a casaca e foram lutar ao lado do Midoriya A Lady Nagachi então nem trocou de roupa, ela saiu do hospital e foi direto salvar o nosso protagonista E aí Que aliás E aí Vila é um homem.